E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Preste atenção na facilidade que você tem agora de sair de Captiva 0km aqui da Vale Sul Uma super condição, taxa zero pra comprar Captiva aqui, Edson, é isso? Olha só, o momento é agora, você que tava aguardando pra comprar Captiva Você não pode perder essa grande oportunidade de vir pra Vale Sul Chevrolet E comprar sua Captiva 0km, olha só, Captiva 2.4 2.012, 0km, eu tenho várias unidades à pronta entrega, várias cores Você vai dar uma pequena entrada e o restante, ó, em até 30 vezes com taxa de juros zero Gente, o momento é agora, você vai trazer teu seminovo, nós vamos te dar a melhor avaliação do mercado Isso é importante E vai assumir com taxa zero, não pode perder essa oportunidade, né? Não pode, fora isso tem um atendimento todo personalizado, do jeito que você merece Venha conhecer, venha conversar com a equipe que está muito bem preparada esperando por você Aqui na Avenida das Torres 1.440, o telefone é 3081-9900, olha, temos o melhor atendimento da região Eu garanto pra você, vem pra cá Vem conferir, Vale Sul